Eu vi aquele Abraão comentando seus vídeos, eu vi o Abraão comentando seus vídeos, sério? Não sei. Vocês que estão acompanhando a série do Novo Morador Misterioso sabem que o Renato Garcia, o chefe, disse que terá três meses para serem renovados novos moradores misteriosos na Casa Hunters. E o novo morador em janeiro é um cara aqui da casa que ele vai morar só por três meses. E a cada três meses vai vir um outro morador, então a gente vai ter morador rotativos aqui na nossa casa. E esse cara não é um morador, ele é um amigo nosso de todo mundo, acho que vocês vão se surpreender. Seu otário! E fala galera, tudo de bom? Eu sou o Abraão e o PS Ander começando mais um vídeo aqui pra você. E recentemente eu fui mencionado no vídeo dos próprios Hunters, sim mano, no vídeo do Léo, no canal do Léo, né mano? Passa aí um trecho. E como vocês viram, véi, com certeza os Hunters e até muitos inscritos, né véi, que infelizmente tiraram a inscrição do canal, né mano? Achando que eu era o primeiro novo morador que tava destruindo as coisas. Não, mano, era o Coronado que tava fazendo tudo isso com o Renato. Porém, mano, o Renato tá com esse plano de moradores rotativos, tá ligado? De três em três meses e renovando, hein véi? Fiquem atentos pras novidades, tá ligado? Porque eles citaram no vídeo, não foi à toa essa única dica que eu deixo aqui pra vocês, né rapaziada? Então, mano, eu vou trazer as atualizações certas de acordo com o que estiver acontecendo. Então, rapaziada, não é o fim ainda, né mano? Dessa série de ser ou não ser o morador, né véi? Sim, o Renato veio com esse plano incrível de moradores rotativos. E como vocês viram aí, pra eles terem me citado, né mano? Porque chegou até eles o apoio que vocês tão me dando, independente se eu fosse ou não. O primeiro morador que tava destruindo tudo. E deu pra ver na cara deles ali, né véi? Que eles tinham ficado decepcionados se eu fosse realmente aquele morador primeiro, né mano? Que era o Coronado. Porque ele destruiu tudo, tá ligado? Eles devem ter imaginado, pô, se for realmente o Abraão, como é que ele vai pagar as coisas que ele quebrou e tudo mais? Renato que tem que pagar e todo mundo já odeia o cara. Mas como não sou eu, né véi? Esse primeiro é o Coronado, então ninguém vai odiar ele, né véi? Com certeza, se fosse eu ali, né véi? E todo mundo me odiaria, então fiquem atentos à questão dos moradores rotativos. Porque véi, vai ser renovado de 3 em 3 meses e está pra sair a casa dos caçadores de lendas elite. Fiquem atentos também, pois eles já vieram na minha casa, né véi? Então fiquem atentos a quantos moradores rotativos, né véi? Que o Renato vai revelar tudo, né? Tá pra sair a casa dos elites, como eu falei, hein? Então essa foi a informação que eu queria deixar pra vocês. Mano, não me odeiem. Principalmente hunters, que achava que era eu. Tava quebrando tudo, vocês viram aí que era o Coronado, né véi? Então assim, mas fiquem espertos também quanto aos moradores rotativos que o Renato falou. Pois como os caçadores de lendas elite já vieram aqui, né mano? O Bruno me deixou um recado secreto que eu não posso revelar assim em público também, né mano? Uma coisa bem particular que vai acontecer logo logo também, né? Um novo morador real vai surgir na casa em janeiro. Então véi, fiquem muito atentos quanto às novidades sobre a questão de ser morador, né mano? Sobre a questão de ser um caçador de lendas elite. Porque véi, tá chegando a hora. Mas eu vou deixando o vídeo por aqui, valeu, fala nóis. E bora que bora rapaz, eu tô animado assim, não é à toa rapaziada. Fiquem atentos, tamo junto. Fiquem atentos, tamo junto.